A EBC e a TV Brasil alcançam de audiência hoje? Estas ameaças que o governo Temer tem feito a EBC de acabar com a TV Brasil, bem como a intervenção que o governo fez e que só foi interrompida por força deliminar do Supremo, expressam o que? Uma intolerância do governo Temer com a diversidade de opinião. Ele não gosta da TV Brasil, não é porque custa muito não, o governo gasta muito mais com publicidade nas mídias privadas. O que não se suporta, o que este governo não suporta na TV Brasil é que ela veicula mais de uma opinião e o governo parece gostar de pensamento único. Não se pode veicular, como nós fizemos na TV Brasil durante todo esse processo de impeachment, a veiculação de duas opiniões, debates com pensadores de diversas correntes. É isso que incomoda o governo Temer. A TV Brasil é pública, por isso o governo não pode controlá-la. E é isso que incomoda também o governo Temer. Ele não está tendo o poder de fazer dela um instrumento de sua vontade, porque até agora o Supremo não deixou.